Música 50 anos se passaram e há muito que resgatar. Os anos de chumbo marcaram para sempre a história do país, embora escondidos pela censura, pelo silêncio e pelos porões da repressão. A luta de décadas pela verdade, pela memória e pela justiça ganha um impulso na lembrança deste período triste que atingiu os anos 60, 70 e início dos 80. E o TV Repórter de hoje é um aliado para que esta história não se repita. Nunca mais. Amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo de posto. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Abril de 1964, começavam nos períodos mais duros da história do Brasil. Eu vi vários ser torturados. Morto não vi, mas vi ser torturados. O movimento que tomou a força o poder e derrubou o presidente eleito pelo voto tinha vários objetivos, evitar as reformas de base iniciadas por João Goulart e combater a ideia de comunismo, por exemplo. E para estancar o surto progressista, líderes militares contaram com aliados importantes. Se nós pensarmos nos grupos que formavam opinião, nós temos um papel importante dos empresários, da grande imprensa, da igreja católica, dos partidos políticos como a UDN, o PSD. E nós temos também um conjunto de populares, digamos, que se agregou a manifestações como, por exemplo, as marchas da família com Deus pela liberdade. Na luz do dia, na imprensa, um país que ia para a frente. Nos porões, a sombra da dor, produzida por um regime ditatorial. Nós vamos ver que não demora muito para que certos setores já percebam que essa ação dos militares é uma ação diferente. Não é uma ação como outras que aconteceram nas décadas anteriores, que os militares intervêm e, logo em seguida, devolvem o poder aos civis. Dessa vez, havia um propósito de permanecer por muito mais tempo. E a resistência teve início. O nome de milhares de militantes que combateram o regime estão nestas caixas. No acervo da ditadura, que fica dentro do Memorial do Rio Grande do Sul, é possível encontrar mais de 5 mil fichas do DOPS. Até o Papa Paulo VI está entre os vigiados pelo regime. Esses alvos, eles mudaram com o tempo. Eles foram, no começo do golpe, no começo da ditadura, os principais apoiadores de João Goulart. Na segunda onda de repressão, que foi depois do AI-5, então nós já tivemos uma preferência, por exemplo, pelos estudantes. Com o fechamento do DOPS, muito material foi queimado. Mas o que sobrou ajuda a contar a história. Como este inquérito policial, por exemplo. O grupo dos 11 foi um movimento de resistência pouquíssimo conhecido. Esses grupos eram formados, basicamente, pelo que o grande historiador Eric Hobsbawm chama pessoas extraordinárias. O que são essas pessoas extraordinárias? São aquelas pessoas que jamais vão ser conhecidas, além ou jamais foram conhecidas, além da sua paróquia, do seu município, da sua pequena câmara de vereadores, da sua vida paroquial. Os grupos foram organizados pelo então governador, Leonel Brizola. Um movimento popular em que ele não disputasse comando, em que o comando fosse dele. Usava a Rádio Mariente Veiga e fazia um chamamento que se organizassem em grupos de 11 companheiros. E por que grupos de 11 companheiros? Porque era uma imagem facilmente assimilável, aceita e entendida pelo povo naquele momento. Porque era o número de um time de futebol. Mas o objetivo de sair pelo interior do Rio Grande do Sul e evitar que o golpe se tornasse realidade terminou em uma grande repressão. Os gaúchos a pé, nesses primeiros momentos do golpe de 64, foram extrema e duramente reprimidos. Para esses homens e mulheres anoiteceu ligeiro e a noite foi muito feia. Outro movimento político formado para oferecer resistência foi a guerrilha de Três Passos. Foi a primeira reação armada contra a ditadura. Registrado e divulgado pela imprensa da época, a intenção do grupo de 23 homens era evitar que os militares completassem um ano no poder. O mais surpreendente foi a liderança desse movimento, o coronel integrante do exército. E o coronel Jefferson dizia, olha, eu não vou permitir que chegamos a um ano de ditadura sem a menor resistência. Nós temos que fazer antes que cumpra-se um ano. Nós tivemos guerrilhas no interior, na capital, a ação de muitos grupos. O Grande do Sul foi um centro de repressão política muito importante nesse período. Durante parte do regime militar, este prédio, o Palácio da Polícia, foi um local de medo. Era aqui a sede do Departamento de Ordem e Política Social, o DOPS. Quem fosse detido pelos militares era interrogado aqui. Choque elétrico. Choque elétrico atava uns fios nos ouvidos, nos pulsos, nos órgãos genitais e nas pernas. E ligava. O Palácio da Polícia é o primeiro prédio público em funcionamento a receber a identificação de centro de tortura por parte do Comitê pela Verdade e Justiça Carlos de Ré. Jorge foi um dos presos políticos que foi levado para dentro desses muros. Choque. Estava com sede? Estava com sede? Estava com sede. Estava com sede. Estava com um vidro de sal e fazia o que eu engolia com água por cima. Outro local ainda pouco conhecido é este, no centro de Porto Alegre. Hoje é a casa do Instituto dos Arquitetos do Brasil. Mas nos anos 60 e 70, seus porões escuros, com pouca ventilação e quase nada de luz, serviram para que algozes torturassem os combatentes do regime. O prédio era uma das sedes do DOPS e do DOI-CODE. Não tem ainda cálculo de quantos torturados foram, quantos presos passaram pelas penitenciárias brasileiras. E esse é um processo que agora o Brasil se debruça, talvez tardiamente, mas ainda, com a capacidade de que a gente possa fazer jus à memória e a gente consiga ter um levantamento real da extensão dos danos que a repressão e o autoritarismo daquele período deixou na nossa sociedade. Antes da violência praticada pelos agentes do Estado ser institucionalizada, neste casarão antigo conhecido como DOPINHA, funcionava um centro clandestino de tortura e repressão. Foi aqui que o sargento Manuel Raimundo Soares, fundador de um movimento de resistência democrática, foi morto sob tortura. Depois disso, o DOPINHA foi fechado. O imóvel, localizado na rua Santo Antônio, é de propriedade privada, mas há um projeto para que aqui seja aberto o Memorial Ico Lisboa, uma homenagem a outro militante assassinado em 1972, aos 24 anos de idade. Uma forma de fazer com que a história não se perca com o tempo. A luta contra a ditadura, ela levou o que tinha de mais forte, de mais caro nesse país, levou toda uma geração que não teve medo de enfrentar. Acho que esse memorial é para isso, é para dizer nunca mais, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. E é nessa praça, quase no centro de Porto Alegre, que um projeto idealizado pelo movimento de justiça e direitos humanos começa a recuperar a memória dos anos de chumbo. Na Praça Raul Pila, existia um quartel da polícia do exército e a placa do Marcas da Memória revela uma história para não esquecer. Quem navega pelo Guaíba também recorda do passado. A Ilha das Pedras Brancas abrigou um depósito de pólvora e de inimigos do regime. De carona em um barco do Clube Veleiros do Sul, foi possível visitar a área de cerca de 6 mil metros quadrados que pertence ao município de Guaíba. Em cada ponta, uma guarita. Já nas escadarias que levam ao presídio, as marcas da deteriorização que estão por todo o prédio. Este corredor abrigava os presos políticos que ficavam alojados nessas 10 celas que não tinham janelas. A única abertura era essa no teto, o que tornava o ambiente muito frio no inverno, porque não batia sol, e muito quente no verão, porque a ventilação era precária. Aqui, segundo o índio Vargas, não houve tortura física contra os apenados, mas o isolamento provocava uma sensação de abandono quebrada apenas em alguns momentos. A impressão que eu tinha é que ia morrer lá. Eu achava que não tinha solução aquilo aí. No próximo bloco, as histórias de quem sofreu tortura lutando pela democracia e o resgate da memória dos anos de chumbo dentro das salas de aula. Obrigado.